Já cheguei por aqui, a trilha, a trilha vem junto né, é uma loucura essa trilha. Boa tarde Amandinha, minha linda, tudo bem? Olá, muito boa tarde, eu tô ótima e você, como está? Tudo bem também, graças a Deus. Bom, bora lá então saber o que rolou nesse fim de semana, durante a semana aí no mundo dos famosos, vai lá. Bom, pra gente começar não poderia ser diferente, falar do assunto mais falado do final de semana, que foi? Show da Madonna. Show da Madonna. Entre muitas polêmicas, teve gente que adorou, teve gente que detestou, enfim, então entre muita polêmica que envolveu esse show aí, temos um marco histórico né, então a Madonna ela encerrou essa turnê com esse show no Rio de Janeiro, ela postou inclusive uma foto com a Pabllo Vittari e com a Anitta né, com as duas participações ali especiais do show da Madonna e ela ainda, a Madonna mesmo disse na legenda que tá muito feliz, que tá indo embora, voltando ali muito feliz com o resultado, que o povo participou e tudo mais. Então em meio a todas as polêmicas, choros, lamentações e afins, a Madonna tá indo pra casa com sensação de dever cumprido e encerrou essa turnê aqui no Brasil, essa turnê que ela tá viajando aí em diversos países com esse show e encerrou aqui no Brasil. Que maravilha viu gente, é, eu escutei, li bastante, deu muita polêmica em relação a nossa Madonna aqui no Brasil né, mas que legal, ela teve participações ali da Anitta, da Pabllo Vittar também, acho que foi bem bacana. Conta, o que mais? Bom, nossa próxima, essa pessoa aqui é Britney Spears. O que que aconteceu? Ai gente, ela tá sempre envolvida com muitas polêmicas, a gente nem sabe o que pensar sobre as coisas que envolvem ela, porque de todas as naturezas possíveis são as fofocas que envolvem a Britney Spears. A última foi o que que aconteceu? Ela tava no hotel com o marido dela e eles começaram uma discussão, brigaram muito feio, agressão física, inclusive. Virou caso de polícia, então foi paramédico, foi polícia lá, foi uma loucura, uma confusão lá. Atenderam ela, tiraram ela então desse hotel, levaram ela pro hospital, ela disse que o tornozelo dela, a gente pode até observar na foto que tava um pouco inchado, diz ela que o tornozelo tava inchado, porque ela tava num ensaio de uma dança lá, que ela tava fazendo, acabou se machucando, que não foi da briga, enfim. Mas a história continua, não foi só a discussão dela com o marido. O que que aconteceu? Ela disse que isso tudo foi como se fosse uma armação da mãe dela. Ô louco! Porque assim, ela lá brigou com o marido dela, beleza, mas assim, logo depois da briga, que os bombeiros foram lá e tudo mais, a mãe dela ligou pra ela. E daí virou notícia, com certeza, ela já foi pra todos os sites de fofoca, né? Mais uma vez a Britney Spears no topo do site de fofoca, ela disse que foi tudo a armação da mãe dela. Tipo, ah, como assim ela já me ligou na sequência? Como assim ela sabia que tudo isso aconteceu? Então ela disse, meio que quis dizer assim, ah, minha mãe armou a situação, divulgou pra todo mundo, enfim. Mas a mãe dela disse que não, que ela está, inclusive, preocupada com a saúde emocional, saúde psicológica da Britney. Outros familiares, amigos próximos dela também já demonstraram essa preocupação com relação à saúde dela, porque ela está sempre tendo muito problema com isso. E a mãe dela, inclusive, pegou um voo ali, o primeiro voo disponível, foi até lá pra dar o suporte pra filha, enfim. Mas agora continuam, então, as fofocas e assuntos envolvendo a Britney e essa última discussão que ela teve com o marido, que virou caso de polícia dessa vez. Pois é, ultimamente estava naquela do pai dela, né? Que ele era o tutor de tudo, das contas e dinheiro e tudo mais. Acho que até ela conseguiu reverter isso na justiça lá, enfim, não sei bem. Mas passa um pouquinho, a Britney está no alvoroço de novo, né? E são polêmicas assim, não é um novo álbum que lançou, um negocinho aqui. Não, é sempre algo muito grave, né? Muito grande. Se você acompanhar as redes sociais dela também, é sempre muita confusão com o que ela posta também. Tudo que ela posta é assunto, porque ela é meio... Como é que eu posso dizer se eu colocar um julgamento aqui em cima? Mas ela é meio descabeçada, assim, ela vai, ela só vai. Entendi. Ela sente no coração dela que é aquilo e ela vai. E daí, volta e meia, está dando polêmica por conta disso, daquilo, ou enfim. Eita, nós. Daqui uma semana, provavelmente, a gente volte a continuar falando disso, porque vai ter acontecido mais alguma coisa. Pando para a manga, né? Então, vai lá, o que mais? Agora, uma notícia triste, não que as outras não tenham sido, né? Mas o ator Bernard Hill, ele que interpretou o capitão do navio do Titanic, também fez parte do filme... Cadê? Senhor dos Anéis, isso mesmo. Então, ele... Um ícone, né? Então, ele faleceu aos 79 anos. Não foi divulgado qual foi a causa da morte. Novo. Mas, enfim, né? Uma morte aí que comoveu as mídias, as redes sociais aí, recente agora, por conta do falecimento dele, né? Várias gerações aí que conhecem esse ator. Uhum. Muitas gerações. Bom, descansa em paz. Próxima? Próxima. Agora, a gente retoma uma fofoca que a gente trouxe há alguns dias aqui. Alguns dias não, alguns meses já. Lembra do Kaique Brito? Sim. Que ele sofreu um acidente, que ele foi atropelado. Sim, sim. E aí, ele estava o Bruno de Luca. Mas, durante a situação lá, quem que parou pra prestar socorro foi o motorista do carro que atropelou ele. Porque, assim, o Kaique, ele atravessou a rua correndo do nada e o motorista acabou. Ele nem teve culpa, mas ele parou pra prestar atendimento e tal. E o Bruno de Luca, que estava junto com ele, foi embora. Aí, todo mundo foi em cima dele. Ele teve que responder judicialmente por conta disso. Por que que ele não prestou atendimento ao amigo dele? Diz ele que não sabia que era o amigo dele que tinha sido atropelado. Eles estavam juntos bebendo no bar lá. O amigo dele atravessou a rua correndo e ele disse que não sabia que era o amigo dele que tinha acabado de sofrer o acidente e ele foi embora. Então, essa foi a história que ele contou, mas isso virou caso de justiça e tudo mais. E daí, agora, fica o questionamento. Será que eles ainda são amigos? Será que não? Pois é. Os familiares sempre demonstrando apoio, falando sobre a recuperação dele. Ele também super envolvido. E nunca mais ninguém falou nada da relação dele com o Bruno de Luca, depois dessa situação. E perceberam um detalhe. O quê? Que o Kaique não segue mais o Bruno de Luca nas redes sociais. Ah! Então, assim, o Kaique, inclusive, alguns dias atrás, ele postou agradecendo todo o apoio do motorista. Que parou pra prestar atendimento. Ele mostrou, inclusive, as cicatrizes, falando sobre a recuperação e tudo mais. Mas ninguém nunca mais falou nada sobre o Bruno de Luca. O Bruno de Luca também nunca mais falou nada. E agora, descobrimos que o Kaique não segue mais o Bruno de Luca nas redes sociais. Então, ninguém falou nada sobre o assunto, né? Nem o Kaique foi lá e falou, não gosto mais dele. Nem o Bruno também não falou. Mas, não se seguem mais as redes sociais. Quem sou eu pra plantar essa mentira da discórdia? Mas suponho eu que, né? Acho que deu ruim. Acho que deu ruim. Nessa relação aí, acho que deu ruim. Ah, eu acho... Vamos lá. Aquela, né? Eu acho... Tudo a gente acha, né, gente? Aqui a gente só acha as coisas. Mas, enfim. Vamos dizer assim. Os dois eram amigos das noitadas, né? Das noitadas. E talvez até a família nem gostasse tanto, assim, dessa amizade. Porque, né? Só tão sempre, né? Nas noitadas. Aí aconteceu o fato ali, a situação. Ah, vamos afastar agora. Não, é agora, ó. Só causa o mal aí. Não dá certo, não. E chega. Afastou e depois que gera um afastamento ali também, até arrumar, consertar. É só o tempo também que vai dizer o que vai acontecer nessa relação. Exatamente. E seguindo aqui, agora vamos dar um ar. Notícias um pouco mais tranquilinhas agora, né? Vamos falar da Virgínia. A Virgínia entrou hoje aí pro quinto mês da gestação e postou uma foto exibindo a barriga dela. O barrigão. Mas a Virgínia nunca é barrigão. Nunca é barrigão, né? Ela é xipadíssima, como sempre ali. A criança tem espaço ali, velho. Já nasce trincada a criança. Meu Deus do céu. Sei lá, como é que funciona isso. Mas, enfim. Aí ela postando, então, que já tinha... Nesse dia ela tinha acabado de sair das massagens, não sei o que. Porque ela, mesmo grávida, continua com todos os procedimentos e tudo mais. Não é à toa que ela, recém-parida ali, já parece que nem tava grávida, né? Mulher, essa barriga aí. Eu tava no segundo mês, no terceiro. Mas é que a gente... Nós somos mortais, né? É, seres humanos. Seres humanos. Outro patamar. É outro negócio. Que legal, viu? Que legal. Você vem do barrigão ali de cinco meses do baby. E falando também em bebês famosos, tem mais uma grávida aí. A gente, inclusive, falou sobre isso semana passada. Quem? A Vitube. Ah, sim, 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 sim. Você ficou sabendo que a... Diz que aquele vídeo lá era meio fake? Qual? Era tipo um merchan. Aquele vídeo dela descobrindo a gravidez? Com o palitinho? Aham. Fake? Diz que ela já sabia que ela tava grávida e dela quis fazer um charminho com aquilo lá, pra fazer um merchan, coisa arada. Diz que o vídeo foi fake. Mas enfim, tá grávida. Tá grávida, é o real oficial. Independente de qualquer coisa, a Vitube está grávida. E desse dia ela deu uma entrevista e começaram a perguntar se ela já sabia o sexo do bebê. E ela falou assim, que ainda não dá pra saber, mas que a intuição dela diz que é menina de novo. Só que ela diz que a intuição dela sempre está errada. Então, embora ela ache que seja uma menina, ela diz que todos os indícios e a lógica dizem que não, que é um menino, porque ela tá se sentindo completamente diferente de como ela se sentiu na gravidez anterior, que foi da lua. Então, pode ser que seja um menino por conta disso, porque ela diz que tá tudo diferente agora. Tipo, completamente as sensações que ela tá agora, é tudo diferente do que foi da lua. Mas é muito início ainda. Quando o coração dissesse que é menina, a cabeça dela diz que é menina, mas ninguém sabe nada ainda, porque tá muito cedo, né? Entendi. Quantas semanas será que ela tá? Ela descobriu bem. Não, não, então. Mas quando foi aquele vídeo, disse que já tava ali pelo terceiro mês. No terceiro mês? Não, por isso que foi feito. Mas então dá pra ela já saber. Não, ela não sabia, entendeu? Ela já sabia que estava grávida, fez a egípcia, que não sabia. Ah, ela fez a egípcia. Não, porque daí... Ó, a barriga dela tá maior que a da Virgínia lá. Ela tá com uns três meses, uns três, quatro meses. É que a Virgínia, a Vitúvia, ela é famosa, mas ela é gente ainda. É gente como a gente. Viu? Mas eu acho... O que que eu ia falar mesmo? Gente, me perdi. Ah, então, mas já dá pra saber o sexo naquele exame lá? Que faz o sangue? Ah, mas a senhora tá querendo fazer um charminho de novo? Ela já fez charminho pra divulgar que tava grávida? Sei lá. Ah, esse povo famoso, né? Gosto dessas coisas. Querendo gerar um engajamento ali sobre a descoberta ou não. Daí vai e faz aquele chá... É, faz aquele chá de... Revelação. Revelação, é. Monstruosos com foguete, coisa rosa. Vai saber. Vai saber, né? Pode ser uma jogada de marketing também. Pode ser uma jogada de marketing. E... Tá, agora vamos pra nossa próxima fofoca. Ah, esse aqui, ó. Você que tem criança pequena em casa. Ali, você já tá na fase do Baby Shark? Não. Se prepara porque vai chegar. O Baby Shark, ele foi ali uma explosão quando surgiu, né? Um sucesso e os pais não aguentam mais. Os pais decoraram já as músicas porque as crianças são viciadas. Enfim, e daí fizeram um filme do Baby Shark. Não, pobre. Não satisfeitos, eles fizeram um filme do Baby Shark. E o filme estreou esse final de semana. Aham. E daí, nossa, o momento ali, né? O filme do momento. O grande filme. Quem diria que o grande filme? Baby Shark, o grande filme. Essa foi a... O filme mais badalado do final de semana foi o que foi lançamento. Então foi lançamento aí nas plataformas, enfim, né? Daqui a uns dias chega nos cinemas aqui de Cascavel e nem dá pra levar a Alice. Ainda vai... Não. Quero saber a época que a Alice chegar nessa vibe aí, eu quero ver. Nessa fase da... Não, ainda estamos nem direito na galinha pintadinha. Ela ainda não tá muito nessa vibe. O negócio dela é ficar me seguindo a manhã toda pela casa, tentando subir nas minhas pernas, me agarrando, querendo se maquiar junto comigo. Aquela loucura toda. Ainda não tá muito nas telas. E pra gente finalizar, então, a gente já comentou hoje sobre a situação lá do Rio Grande do Sul. Muitos famosos estão embarcando nessa cadeia aí, nessa... Solidariedade. Solidariedade, enfim. Então muitos famosos estão divulgando ações e ajudando. Então tem, por exemplo, ali, tem alguns dos famosos, né? Que começaram campanhas também. O Whindersson Nunes é um que ele doou... Diz que ele fez uma doação milionária pra mandou lá pra ajudar na questão do Rio Grande do Sul. Aquele ator que fez o Greg no Todo Mundo Daí, o Cris. Lembra que a gente comentou sobre ele semana passada? Que ele é super envolvido com o pessoal aqui do Brasil também. Ele também tá ajudando na arrecadação, enfim, pra ajudar as vítimas, né? Dessa catástrofe aí. Tem alguns influenciadores. Agora não vou lembrar o nome. Teve um influenciador que foi muito legal também. Que ele foi pro Rio Grande do Sul. E a avó dele, uma senhorinha de 80 e tantos anos, tá ajudando a fazer comida. Olha só! Então, os famosos estão muito empenhados nisso tudo também, né? E tem que se empenhar mesmo. A gente tem que unir forças nesse momento. Quando uma região, uma cidade, uma família, enfim, tá precisando, né? Nesse caso, o Estado inteiro, né? Precisão de ajuda. Acho que todo mundo tem sim a mais que unir forças nesse momento. Inclusive, já aproveitando esse gancho, Amanda, o Grupo Tarabá de Comunicação também, parceria com o Super Mufato, Max Atacadista, Provo Apar de Cascavel, Londrina, Toledo também, todos unidos, juntos aí, em prol também do Rio Grande do Sul, gente, pelas vítimas aí dessas enchentes que estão acontecendo lá naquele Estado.